Oi gente, tudo bom? Meu nome é Márcia, eu tenho 33 anos e esse é o meu canal, Feito com Encanto. E eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão me assistindo e eu quiser poder contar um pouco da minha história. Eu sou obesa, eu sempre fui meio gordinha. Bem, quando eu nasci eu era uma criança normal, mas depois, com 6 anos eu comecei a engordar. A minha mãe me levou em alguns especialistas e aos 14 eu comecei a fazer uma dieta com um endocrinologista. E a dieta foi boa porque eu consegui perder bastantes quilos, mas eu voltei a engordar depois de alguns anos. Então eu comecei com os remédios e eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, mas sempre que eu tomava remédio, funcionava. O problema é que eu voltava a engordar porque eu não aprendi a comer. E há um tempo atrás uma amiga minha me fez uma proposta, nós fizemos uma espécie de aposta e decidimos pesar no mesmo dia, na mesma balança, juntas. E então anotamos o nosso peso e eu fiquei horrorizada quando eu subi na balança, porque marcava 128 quilos e 900 gramos. Isso faz mais ou menos dois anos. E foi o meu peso máximo. Eu fiquei realmente horrorizada. Três meses depois a gente se pesou novamente. E... Cada uma tinha que ver o que tinha perdido. A que perdesse mais tinha que ganhar um presente da outra. Nesse caso fui eu que ganhei. Eu tinha perdido oito quilos. O que eu tinha feito? Realmente nada. Eu comecei a comer um pouco mais de verdura e somente isso. Na verdade é porque eu troquei de trabalho e no meu trabalho as pessoas ali comiam melhor do que eu comia em casa. Mais saudável, vamos dizer assim. Não, melhor. Porque eu comia muito na minha casa. E foi isso que aconteceu. Desde então eu vim buscando uma dieta, outra, olhando, pesquisando, vendo. E eu cheguei à conclusão de que a dieta que seria mais ou menos perfeita pra mim seria a duca. E eu decidi fazê-la. No dia 6 de março deste ano, de 2014, eu comecei a fazer a dieta duca. E eu já perdi 29 quilos. 29 e um pouquinho. Mas 29 quilos. Eu comecei com 120 quilos e 300 gramos e agora eu peso 90 quilos. Eu tô muito satisfeita com o meu progresso e eu quero compartilhar com vocês todas as coisas que eu fiz agora. Todas as coisas que eu farei daqui em adiante. Porque a minha meta é chegar aos 68 quilos e ser feliz. Simplesmente isso. Eu passei por vários problemas tanto psicológicos como físicos por causa do... por causa de engordar tanto. Eu tive depressão e me sentia muito mal. Há 5 anos atrás, bem, eu deixei de tirar fotos, de sair em vídeos. Coisas que eu gostava de fazer. Porque eu tinha vergonha de mim mesma. E hoje, pela primeira vez, eu tô gravando esse vídeo e eu vou colocar na internet pra que todo mundo possa ver que eu estou vencendo a minha luta. E não estou aqui pra oferecer a ninguém a dieta. Não estou aqui pra animar ninguém a fazer comigo. Simplesmente eu quero dizer a vocês quais coisas são as que eu estou fazendo. Quais são as coisas que estão me fazendo bem. Eu me sinto muito feliz, embora as pessoas muitas vezes me perguntam, nossa, mas é a dieta duca? Essa não é a dieta que faz mais mal aos rins, ao fígado, que faz cair o cabelo. Como vocês podem ver, eu tenho muito cabelo. Não tenho quantidade, eu tenho muito volume, mas não caiu nenhum fio extra do que deveria haver caído nesse tempo. E não tenho problemas de rim, não tenho problemas de fígado. Eu fui ao médico antes de começar a dieta e fiz um hemograma completo. Quatro meses depois, eu voltei e fiz outro hemograma completo. E minha saúde está perfeita. Então, eu só tenho que agradecer, nesse tempo, as coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu sei que eu posso e eu vou fazer. E aqui no canal Feito com Encanto, quem sabe a gente não faz junto. Beijo! Até outro dia!